Fala galera, aqui quem fala vagabos humanos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite E curiosidade, no vídeo de hoje vou falar muitas novidades e notícias bem interessantes e bacanas Aí a respeito do Fortnite Battle Royale E pra começar, eu quero falar sobre a atualização dessa semana É o seguinte, até o momento eu tô gravando o vídeo Eles não publicaram nada lá no Twitter deles falando sobre o update, tá? Mas quem sabe hoje mais tarde eles podem comentar sobre o assunto Por isso, fiquem ligados lá no Twitter oficial do Fortnite Mas por enquanto, né, que eu tô gravando aqui, eles não falaram nada a respeito disso, beleza? Mas um detalhe bem interessante é que de acordo com o Leaker Firemonkey A atualização dessa semana não vai ser tão grande Mas ela pode nos reservar alguns vazamentos bem bacanas Então quem sabe tem algumas paradas bem interessantes E eu vou trazer, é claro, aqui nessa semana para vocês Mas por enquanto, como eu disse, o update ainda não foi confirmado pela Epic Games, ok? E bom rapaziada, outro assunto bem interessante a respeito da atualização dessa semana É de uma mudança muito importante na Safe Zone Na semana passada, eu mostrei aqui no canal um vídeo de um usuário do Reddit Em que ele estava jogando uma partida E no final dela, a Safe Zone fechou lá no Bosque Gorduroso E todo mundo sabe que no Bosque agora, toca aquela música do Taco de vez em quando E todo mundo começa a dançar Ou seja, no finalzinho da partida mesmo, todo mundo começou a dançar, tá ligado? Ou seja, com certeza, atrapalhou demais Mesmo assim, ele acabou vencendo a partida Mas é claro, atrapalhou muito o desempenho de outros jogadores aí no meio da partida E se fosse no modo competitivo, por exemplo, é claro, a galera ia ficar muito irritada E por conta desse vídeo e da reclamação da comunidade Pelo jeito, a Safe Zone agora não vai mais fechar aí nas áreas de fenda Isso mesmo, nesse vídeo, olhem só o que o membro da Epic Games respondeu Ele falou o seguinte Na atualização da versão 10.31, que no caso é agora dessa semana Os círculos finais da Safe Zone não vão mais terminar nas áreas de fenda Isso mesmo É uma mudança muito importante, principalmente se você joga bastante partidas competitivas Porque agora, depois da atualização, as partidas não vão mais terminar, por exemplo Na Cidade Torta, em Vê do Varejo, no Bosque Gorduroso Ou até mesmo no Lama Sal das Palmeiras Que no caso, são os quatro locais do mapa Que tem a cúpula ao redor, tá ligado? É uma mudança, né, como eu disse, muito importante E eu acho que é uma parada boa pro jogo Afinal, de fato, era muito estranho e esquisito Até mesmo atrapalhava bastante quando a partida terminava em um desses locais do mapa, não é mesmo? Então mande essa notícia pro amigo seu, né, que joga bastante modo Arena ou Campeonatos Para ele ficar sabendo dessa mudança que será implementada no jogo Agora, já nessa semana, muito importante, com certeza Mas bom, mano, outro assunto que eu separei nesse vídeo É sobre duas novas skins que foram vazadas hoje dentro do jogo Há um tempo atrás, eu comentei aqui no canal Que foi adicionada no mapa, lá em Colinas Assombradas Uma estátua de uma anja E eu comentei algumas vezes também que a estátua Poderia indicar, né, uma skin que será lançada no futuro do jogo Dito e feito Hoje a skin foi vazada E olhem só que skin bonita De fato, é a estátua, né, que foi colocada Lá em Colinas Assombradas E eu, sinceramente, achei a skin muito linda Então, finalmente, agora, em breve O anjo, que foi lançado há muito tempo atrás no Fortnite Vai estar recebendo a sua versão feminina E pra quem gosta bastante da asa do anjo Olhem só como que vai ser a asa dessa skin feminina Como dá pra ver, tem um detalhe em dourado bem bacana também Só que um detalhe interessante é que a skin foi apenas vazada dentro do jogo Ou seja, não sabemos quando que ela será lançada na loja Ou até mesmo a sua raridade Então não sabemos o preço em V-Bucks que ela vai custar, né, quando for lançada Mas como a skin do anjo se trata de uma skin lendária Que custa 2.000 V-Bucks Eu acho que a sua versão feminina custará o mesmo preço também Mas é claro, nada confirmado por enquanto E a outra skin vazada hoje dentro do jogo pelo Leaker Shilax também Se chama Traveler Que no caso significa o viajante E, manos, olhem só que skin diferenciada É um alienígena Tem muita gente comentando já que parece bastante com o Michael Azowski Lá do filme Monstros esse ano De fato, não dá pra negar Eles são muito parecidos mesmo E uma parada bem bacana É que no braço do personagem Está escrito 51 Que é uma referência clara à área 51, tá ligado? Que no caso, é um meme bem recente Que muita gente comenta para invadir a área 51 e tudo mais Ou seja, eles vão colocar uma skin no jogo, digamos Que é uma homenagem desse meme Mas assim como a skin da Anja Essa skin foi apenas vazada dentro do jogo Ou seja, não sabemos quando que ela será lançada Ou até mesmo o preço que ela vai custar na loja Mesmo assim, deixe aí embaixo nos comentários Se você gostou das skins vazadas hoje ou não E é claro, se tiver outra novidade sobre isso Eu vou trazer aqui no canal para vocês E uma parada bem bacana Que pode ser lançada no jogo junto aí com o lançamento da skin do viajante É um novo local do mapa Isso mesmo Depois da atualização da versão 10.20 Os Lycras vazaram vários locais do mapa Que poderiam ser lançados no futuro Que no caso, ainda estavam sendo desenvolvidos E um desses locais vazados se chama Traveler's House Que significa a casa do viajante E agora foi vazada no jogo A skin do viajante Ou seja, é muita coincidência E de acordo com o Lycra Firemonkey Essa casa vai sumir no lugar da casa do John Wick Lá no bioma de deserto do mapa Naquela casa branca bem bonita Provavelmente vai sumir do mapa super em breve Mas é claro, nada confirmado por enquanto Mesmo assim, eu achei uma informação bem importante Para trazer aqui no canal para vocês também A respeito de uma skin no novo local Que podem ser lançadas ao mesmo tempo Aí no Fortnite E já que eu toquei no assunto sobre skins Agora eu quero falar uma parada super importante A respeito da skin do Iconic Olhem só, mano Quando a promoção foi anunciada no começo do ano Aí da parceira da Epic Games com a Samsung Eles colocaram lá no site Que a promoção ia até o dia 31 de dezembro Desse ano de 2019 Mas recentemente Eles mudaram a data final da promoção Agora vai até o dia 25 de setembro Ou seja, até quarta-feira que vem Por isso Se você estava pensando em comprar um Samsung Galaxy S10 E estar adquirindo a skin do Iconic E a dança cenário de graça no Fortnite Fique sabendo que você tem até a semana que vem Para estar fazendo isso E pegando os itens na sua conta Beleza? Uma parada muito importante Que muita gente ainda não sabe E já tem muitas pessoas comentando Que eles fizeram essa mudança Por conta de uma nova parceria Que será anunciada em breve da Samsung Novamente com a Epic Games Porque é o seguinte Na semana passada Eu mostrei aqui no canal Que foi vazado dentro do jogo Uma nova skin feminina Chamada DaVinci Que no caso É essa skin ainda bem bonita E como eu disse O nome da skin é DaVinci E olhem só que interessante O celular Samsung Galaxy Note 10 Tem o codenome DaVinci também E não é só isso, mano Olhem só as cores da skin São muito parecidas mesmo Com as cores do celular Tá ligado? Com certeza É muita coincidência E faz o total sentido Mas por enquanto Não é nada confirmado Tanto é Que uma moderadora Do fórum da Samsung Respondeu ao usuário Falando que ela não sabe nada A respeito da skin Que será lançada no Fortnite Por isso Por enquanto não é nada confirmado Mesmo assim Eu particularmente Achei muita coincidência mesmo A skin ter esse nome E até mesmo essas cores Ou seja Se tiver outra novidade Eu vou trazer aqui no canal Para vocês Eu queria dar ênfase mesmo A promoção da skin Iconic Que ela vai terminar já na semana que vem Ou seja Se você conhece alguém Que estava muito a fim De pegar a skin Iconic Sabendo que ele tem poucos dias Para estar fazendo isso Beleza? Agora eu quero comentar Uma curiosidade Que eu achei bem legal E eu queria compartilhar com vocês Que é sobre um item secreto Vou dizer assim Que acabou sendo removido Dentro dos arquivos Antes mesmo De ter sido lançado Oficialmente no Fortnite Olhem só o que o Licker Fire Emoke Colocou há pouco tempo atrás Lá no seu Twitter Originalmente Era para ter sido lançado Uma granada Tipo um Fortátil Especificamente Para o evento de Pandora Mas de última hora Ela acabou sendo descartada Pela Epic Games O nome da granada era Abrigo para viajantes de Pandora Ou seja Essa granada Acabou sendo removida Antes mesmo De ter sido lançada Então é muito provável Que ela nunca vai ser lançada no jogo Afinal Como já diz o nome Tem a ver com Pandora E agora no mapa Pandora Não está mais no jogo Ou seja Quem sabe a granada Nunca mais será vista Dentro dos arquivos Então digamos que um item secreto Removido Afinal A gente não sabe Como que a granada Ia funcionar dentro do jogo Uma curiosidade que eu achei bem legal De falar aqui no vídeo também E por fim Guarizado O último assunto Que eu separei nesse vídeo É sobre as finais Da Fortnite Champions Series Que no caso É o torneio oficial Dessa temporada Há 5 semanas Já terminaram E olhem só O que eles colocaram Hoje lá no site Da Epic Games Programação Fortnite Champions Series Finais Da temporada X Assista as finais Do Fortnite Champions Series Da temporada X Ao vivo No domingo Dia 22 de setembro Às 16 horas No horário de Brasília Após a ação frenética Das finais Do Fortnite World Cup O Fortnite Champions Series Reúne novamente Os melhores jogadores do mundo Para competir Em 5 semanas De classificatórias Intensas Na categoria Trios Nesse fim de semana As finais Do Fortnite Champions Series Da temporada X Vão curar Os primeiros campeões regionais Do Fortnite E aqui eles colocaram Também a programação Completa No horário de Brasília Olhem só Sexta-feira Dia 20 de setembro Eliminatória Zoom Para os servidores da Europa América do Norte e Leste América do Norte e Oeste Brasil Oceania e Ásia E eliminatórias 1 e 2 Para o servidor do Oriente Médio No sábado Dia 21 de setembro Eliminatórias 2, 3 e 4 Para os servidores da Europa América do Norte e Leste América do Norte e Oeste Brasil Oceania e Ásia E grandes finais Para o servidor do Oriente Médio No sábado Começa ao meio-dia E no domingo Dia 22 de setembro As grandes finais É do restante dos servidores E começa ao meio-dia também E vai ter o final somente Às 11h30 da noite Com certeza Eu recomendo que você assista Ao evento As finais Vão ser muito insanas Afinal né Reúne os melhores jogadores De cada servidor do Fortnite Aqui dessa temporada Vamos ver qual vai ser O melhor trio de cada região Do mundo Aqui dessa temporada X do jogo Então se você não estiver Fazendo nada No final de semana Passe em alguns canais sociais Do Fortnite Como por exemplo Youtube, Twitch Ou também Facebook Para ver o evento Vai ser muito insano mesmo Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado Aqui do vídeo Deixem embaixo nos comentários A sua opinião Sobre os assuntos Que eu falei aqui Se você gostou ou não Das duas skins vazadas hoje Aí né Uma skin de alienígena E também né Eu comentei que um local Pode ser lançado em breve Junto com a skin Um local quem sabe Alienígena também Deixem embaixo nos comentários A sua teoria A respeito desse possível Futuro local no mapa Também E se você gostou do vídeo Deixa o like Porque não custa nada E vai estar me ajudando demais E mande esse vídeo Para um amigo seu Que adora saber das novidades E também para um amigo seu Que queria comprar a skin do Iconic Para ele ficar sabendo que é possível Somente até a semana que vem Beleza? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falows E eu fui E aí E aí